A receita mais simples para preparar o almoço em 20 minutos, seu marido vai ficar encantado. Comece esta receita cortando 3 salsichas em rodelas da espessura de um dedo. Corte também 100 gramas de mussarela em cubos. Agora, em uma panela, adicione um pouco de óleo. Em seguida, adicione as rodelas de salsichas que cortei. Frite por 2 minutos. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você está assistindo essa receita para te mandar um abraço especial. Após fritar, vou reservá-las. Na mesma panela, adicione um pouco mais de óleo. Em seguida, adicione 400 gramas de arroz. E tempere com uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de páprica e frite bem o arroz. Eu espero que você esteja gostando dessa deliciosa receita. Não esqueça de compartilhar ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Acrescente 500 ml de água. E mexa um pouco. Vamos tampar a panela e deixar cozinhar em fogo alto, até que toda a água seque. Em uma panela, coloque um pouco de óleo. Em seguida, adicione uma cebola picada. Meio pimentão verde cortado em cubos. Meio pimentão vermelho cortado em cubos. Um tomate em cubos. Dois dentes de alho picados. Adicione uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de páprica e refogue esses vegetais por 3 minutos, ou até ficarem macios. Vamos adicionar o molho que fizemos. Também vou adicionar a salsicha. Vou misturar bem. Vou tampar novamente e deixarei o arroz cozinhar em fogo baixo por 5 minutos. Agora vou acrescentar os cubos de mussarela, que reservei. Vou espalhando sobre o arroz. Vou tampar novamente e esperarei o queijo derreter. Pessoal, essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça aí na sua casa e depois volta aqui para dizer o que você achou. Eu tenho certeza de que você e toda a sua família vão amar. E a nossa receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você chegou até aqui, deixa a palavra Receita Deliciosa, para assim saber que assistiu ao vídeo até o final. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Um grande beijo.